Quem me deseja em segredo, admirador secreto revelado aqui e agora pra você, meu amigo e minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao nosso universo do Clarividência Online. Peço pra que você limpe sua mente de qualquer influência negativa e vamos juntos acessar a espiritualidade e obter as suas canalizações. Estamos aqui com três ciganas e elas estão aqui preparadas para responder a vocês. A primeira leitura está afirmada com o cigano esmeralda, a segunda leitura com a cigana do ouro e a terceira leitura com a cigana do leque. Fica ao seu critério. Quero ouvir as três, duas ou apenas uma. Enquanto você faz a sua escolha, eu quero aproveitar e te convidar, porque ao final da terceira leitura teremos uma oração forte de libertação. É o nosso momento de comunicação com o Pai Celestial, Criador do Universo, pra que Ele interceda por nós, abrindo caminhos e nos auxiliando a superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. E se assim você deseja participar desse momento de oração junto conosco, basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade. O importante é você intencionar com a sua energia do bem, com a energia que vem de dentro do seu coração. Antes que eu me esqueça, eu quero também avisar vocês que teremos o nosso oráculo das letras. Teremos também as letras e as iniciais desse admirador secreto que aqui será revelado. Então vem com a gente, meu amigo e minha amiga. Vamos iniciar com quem se conectou à Cigana Esmeralda. Vou deixar a Cigana do Leque e a Cigana do Ouro aqui ao lado, te observando. Vai que você também se sente atraído e atraída por elas. E elas têm algo também a te revelar em especial, afinal, você está aí solteiro, está solteira. Por que não estar atraindo a atenção de mais de um pretendente, não é mesmo? Então vem com a gente. Vamos começar com quem se conectou à Cigana Esmeralda. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, já começa a pipocar aqui as mensagens, já começa. Meu amigo e minha amiga, pode ser alguém da sua condução, alguém que você pegue ali, sempre tem a rotina de pegar um ônibus ou até mesmo dividem aí uma carona, tá bom? Tem uma energia de estrada ao ir e vir, entende? E essa pessoa de alguma forma faz parte desse seu percurso. E já te observa, já te admira. Aqui é alguém novo, tá bom? E eu vejo que essa pessoa puxa assunto com você. Tem uma troca de conversa aqui. É uma pessoa muito correta, é uma pessoa que realmente vai ao trabalho, vai ao estudo, vocês são do mesmo transporte, o que quer que seja aqui, tá? Mas tem uma energia de quem vai e vem pra algo que inspira responsabilidade, um compromisso, vai pra um trabalho, vai pra uma faculdade, vai pra um curso, tá bom? E durante esse trajeto, durante esse trânsito, há esse encontro entre vocês, há esse momento entre vocês. E essa pessoa até puxa uma conversa, estão todos ali, não necessariamente que a conversa é exclusiva com você, entende? Vocês estão ali naquele grupo de pessoas, vai criando uma familiaridade, né? E mostra aqui que essa pessoa tem se despertado e vem tendo um sentimento por você. Me mostra que essa pessoa pode ser office boy ou trabalha na área de contabilidade, área executiva ou de direito, tá bom? Envolve com papéis aqui. É uma pessoa muito interessante, é uma pessoa muito disposta, é uma pessoa que não fica parado no mesmo lugar, é uma pessoa muito ágil, de muita velocidade, de muito movimento, tá bom? Sabe aquela pessoa que chega, mesmo num dia difícil, anima, traz ânimo pro ambiente? É uma pessoa assim, bem divertida nesse sentido, mas sem ser forçado ou forçada, tá bom? E tem esse envolvimento de deslocamento, de caminhos, de estrada, tá bom? Então, entre vocês, tem essa energia, você provavelmente já o chama de amigo, tá bom? Mas quem é que vai começar uma relação com inimigo, né, meu amigo e minha amiga? E eu vejo que logo em breve vocês podem sim estar fazendo aí troca de contatos, tá? Essa pessoa aí, de alguma forma, ah, me passa seu contato, me passa aí, sabe, ter uma conversa que encaixa essa oportunidade e a pessoa não vai pensar duas vezes em pedir. E de alguma forma já sondou se você tem uma relação ou não, porque essa pessoa está solteira também, solteiro. Está aí, tá? Nos acasos da vida, os caminhos unindo vocês aí, de uma forma ou de outra. Agora, cabe a você também querer ou não, né? Estar solteiro não é estar disponível a todos, tem que rolar também, né? Aquela energia, aquela troca. Você vai ver que nos próximos dias aí, essa pessoa vai te dar um bombom. Vai te dar algo assim, ó, pega aí pra adoçar o seu dia ou pra você aí ter uma boa noite de sono, entende? Eu vejo essa pessoa tendo um carinho, um capricho singelo, mas espontâneo com você, tá? Vamos ver aqui, as letras, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, ou até mesmo se essas letras te remeterem a alguma outra, tá? Lembrança dessa pessoa, iniciais, siglas de uma empresa, da própria placa do carro, tá? Esteja aberto, esteja aberta. Vamos lá? Vamos à letra inicial desse admirador secreto? W M B B MW? Não é isso, meu amigo e minha amiga? Tamo bem, hein? N G G G M também, né? Ó, olha! Aos caminhos, o pai Ogum unindo aí, hein? Conduzindo vocês a essa boa oportunidade. E T, tá bom? Então, tá aí pra vocês essas letras. Espero ter ajudado, espero ter auxiliado vocês, tá? Hoje a gente tá com o dia especial para novo amor. Estamos com essas temáticas mais leves. Ontem foi especial para quem tem relação, já está envolvido com alguém. E hoje é especial solteiros. Então, fica aqui com a gente no nosso canal, tá bom? Se inscreva, que ao longo do dia vão vir aí temas especiais para os solteiros. Agradeço desde já a sua interação. E ajuda a gente a chegar ao nosso, ao nossa meta. Ó, virou H aqui, eu vou deixar o H pra vocês, tá? Veio aqui no acréscimo do segundo tempo. Quero agradecer a vocês e quero pedir pela sua inscrição. Porque estamos aqui rumo à conquista dos 100 mil inscritos. E se assim vocês puderem nos ajudar, deixando a sua inscrição, somos verdadeiramente gratos. E como compromisso, a gente sempre traz diariamente um conteúdo atualizado, produzido com muito amor, carinho e respeito a todos vocês. Tá bom? Vamos então, agora, quem se conectou com a cigana do ouro. Vamos ver o que a cigana do ouro tem para te revelar com relação a esse admirador secreto. Quem é que anda te desejando em segredo, admirador secreto revelado, com letra inicial. Vou deixar aqui, que aqui abriu o espaço, né? Vamos deixar aqui o nosso oráculo das letras especial aqui do Clarividência Online. Vamos juntos? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Meus amigos e amigas, a cigana do ouro tem para revelar a vocês que quem te deseja em segredo... Alguém que terminou uma relação recentemente. Me mostra alguém que ainda não se adaptou ou se adequou à vida de solteiro, assim, digamos, tá? Me mostra que está muito bem resolvido com relação ao passado, sim, virou essa página. Houve o fim dessa relação, mas é como se tivesse enferrujado ou enferrujada, entende? De perder o traquejo, de se propor a conhecer pessoas, entende? Estar numa fase mais tranquila da vida, mas é como assim, vamos lá. O jovem tem aquela motivação de querer sair, conhecer gente nova, até por estar ali, né, descobrindo novas situações da vida. Quando a gente vai passando, amadurecendo, tem coisas que a gente já, né, já começa a ficar um pouco mais seletivo. E principalmente depois de vir de uma relação, às vezes a gente fica um pouco cansado de ter que se propor, ter que sair para conhecer, né? Mas é necessário, mas não quer dizer que a pessoa não saia, mas sair para se propor a conhecer alguém é diferente de sair para esparecer, para ver uma, né? São propostas diferentes. É como se a pessoa perdeu o jeito de chegar, conversar, conquistar. E às vezes tem medo de ser muito evasivo, né, por ter perdido o jeito e já chegar muito. Olha, tô afim de você, olha isso, olha aquilo, entendeu? Então, é como se tivesse perdido o jeito, a pessoa está sem jeito, tá bom? Mas mostra aqui que há um movimento, há uma intenção, mas há falta de jeito por parte dessa pessoa, tá bom? Então, é interessante, eu vejo que essa pessoa é boa na escrita. O que essa pessoa não tem de habilidade para falar, ela tem para se expressar através da escrita. Ou através de alguma forma artística. E isso vai te cativar, vai te conquistar bastante, porque é algo que realmente é muito singular, né? Ter essa alma artística, ter esse lado mais sensível, né? E é um dom divino dessa pessoa, né? Possuir alguma arte que toca a emoção das pessoas. A forma que essa pessoa fica sem jeito, quanto a ter que lidar diretamente, mas se essa pessoa pega um papel, pega aquilo que ele ou ela tem essa habilidade, por ter esse dom artístico, pode ser da escrita, do desenho, tá bom? Pode até ser arte digital, sim, também, né? Estamos aí nessa era tecnológica, mas através da arte, essa pessoa vai encontrar a partir daí uma forma de se destacar perante o seu olhar, tá? Não pense que essa pessoa, assim, ah... Quando a gente conversa no WhatsApp, no aplicativo de troca de mensagens, quando a gente conversa, pode ser que vocês ainda não estejam conversando, ou já. Você vai adequar a sua realidade. Nossa, a pessoa se expressa muito bem, mas quando está ao vivo, a pessoa fica sem jeito, fica sem graça, né? Mas é a falta. Essa pessoa, com o tempo, vai ganhando, tá? Não é nem a questão da confiança, mas vai pegando... Não é a falta de confiança em você, mas em si, tá bom? Então, pede pra você ter um pouquinho de paciência aí, tá? Ou até, às vezes, você pensa, ah, essa pessoa aí está de zona com a minha cara. Fala, faz, vai fazer acontecer, chega ao vivo, nossa senhora, não age, né? Mas essa pessoa, realmente, não prejulgue de forma, tá? Tão categórica. Não, calma, que essa pessoa vai te surpreender. Principalmente quando, realmente, produzir algo das próprias mãos pra te entregar. Feito com carinho e com amor. E isso vai derreter aí as suas dúvidas e inseguranças, tá? Já prevejo aqui que, sim, vai haver. Esse admirador secreto vai se revelar, sim, a você. Vocês vão ter uma troca de mensagens, sim, também, tá? E, em algum momento, você pode ficar confusa por achar que não condiz... Você vai ter essa confusão, mas você vai entender tudo que vai fazer sentido. E, principalmente, quando essa pessoa, realmente, tiver a certeza, a segurança, e levar pra área de domínio dele ou dela, que é essa parte, né, da escrita ou da artística, não é que, ah, se expressa melhor na conversa pelo aplicativo que seja. Não. É, realmente, produzir algo que envolve o texto, entregar a você. É diferente do que apenas fazer um negócio, assim, né, escrever bem ali na conversa. Não. É algo especial, realmente. Tá? A forma que essa pessoa entrega, a forma, né, o objeto ali da... Do... Tá? Da arte, né, dessa pessoa mesmo, né, a palavra, tá? Vamos ver a letra inicial dessa pessoa, meu amigo e minha amiga. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, ou até mesmo, se as suas letras te remeterem a algo, fica aí, tá? O alerta, o sinal pra vocês. Vamos lá? C... S... N... K... P... W... Tá bom, meus amigos e amigas? Espero ter ajudado, auxiliado vocês que estiveram aqui conosco. Gratidão. Lembrando que ao final, agora, dessa... Dessa segunda... Tá, finalizamos a segunda leitura. Vamos à terceira. E ao final dessa terceira leitura, nós teremos uma oração forte e poderosa de libertação. Pra que Deus interceda na vida de cada um de nós, promovendo a abertura de portas, para que assim possamos superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. E se assim você deseja participar desse momento de oração junto conosco, basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade, tá bom? O importante é você intencionar com a energia do bem, com a energia que vem de dentro do seu coração. E quero agradecer também o seu like e a sua inscrição aqui em nosso canal. Agora, vamos a quem se conectou à Cigana do Leque? Vamos juntos? Quem te deseja em segredo? Admirador secreto revelado. Aqui e agora pra você. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos juntos? Quem te deseja em segredo? Admirador secreto revelado. É alguém que tem já um elo de intimidade com você, tá? Essa pessoa já está muito próxima a você, tem um convívio com você, tá bom? Pode ser um amigo muito próximo de um ente familiar seu ou frequenta a sua moradia, a sua vizinhança, pode ser um novo vizinho também, tá? Mas tem uma energia de vocês partilharem aí um ambiente em comum, mas um ambiente comum de íntimo. A casa, a casa, o lugar onde você sente se aconchegado, que você realmente chega para dar aquela relaxada, onde você se sente confortável, tá bom? Essa pessoa já te admira há um certo tempo, tá? Está muito próxima, muito próxima realmente. Me mostra que essa pessoa aqui já teve algum tipo de tentativa ou já perguntou realmente, diretamente. Ah, já perguntou para alguém muito próximo a você e pediu descrição por parte da pessoa, mas já não é segredo aí para algumas pessoas do seu convívio aí diário que essa pessoa anda querendo saber um pouco mais sobre você, tá? Tem tesão aqui, viu? Essa pessoa aqui já bateu o bolo. Eita! Deixa eu te falar um negócio, meu amigo e minha amiga. Tem alguém interessado nessa pessoa, tá? E essa pessoa sabe que ele ou ela mudou e que já não mais está tão interessado e já percebeu que a forma dessa pessoa te olhar e te observar está diferente. Ah, eu não vou me enroscar com alguém que está aí mal resolvido com alguém. Meu amigo e minha amiga, essa é a energia, tá? Do admirador secreto. Quem te deseja em segredo. Não quer dizer que você tem que agarrar a oportunidade. Também tem uma energia aqui de alguém que pode ter um relacionamento aberto. Não vejo que há uma relação fixa, tá bom? Mas, se está solteiro, conhece outras pessoas. Como você também tem o direito como livre, pessoa livre e solteira de conhecer outras pessoas, tá? Então, aqui a gente, no caso aqui, não é algo que Nossa Senhora, essa pessoa não é casado, não é casada, tá? Essa pessoa, mas pode sim ter uma relação, conhecer outra pessoa e me mostra que essa outra pessoa, de uma certa forma, está distante. E essa distância vem trazendo uma insatisfação para essa pessoa, esse negócio de relacionamento à distância, as agendas não vêm mais batendo, vai esfriando com o tempo, tá? E, nesse caso, não vai se envolvendo antes da pessoa tomar uma decisão ou está realmente resolvido dessa situação, tá? Porque depois que se envolve, aí é um pouquinho mais complicado, né? Quando envolve sentimento. Tem certas coisas que é bom a gente pensar, tá? Mas, alguns casos aqui, sim, tem um relacionamento que está à distância. E que essa distância já contaminou e muito a relação dele ou dela. E já esfriou num nível, já pode até ter ficado com outras pessoas, além dessa pessoa, tá bom? Essa pessoa pode ter te adicionado, ou até vocês trocam mensagens pelo grau aqui que tem de conhecer. E essa pessoa, meu amigo e minha amiga, tem gente, né? Que é FBI, que bate o olho e fala, é essa aqui, é essa pessoa aqui, é essa pessoa. Pois é, pode ter acontecido aqui. Se a pessoa já bateu o olho e falou, é ela, é ele. Tenho certeza que essa pessoa está, às vezes nem está envolvida, como no caso não está. Mas o feeling, o faro, não engana, tá bom? Mas isso é importante, deixar as coisas bem resolvidas, tá bom? Então, o que começa errado, termina errado. Então, é bom cortar o mal pela raiz, as situações mal resolvidas. Até pelo nível aqui de conhecimento, de ter essa porta aberta, de uma certa forma, né? Não é um certo desconhecido. Então, poxa, vai se resolver, que não é bagunça. Não vem aqui brincar no meu quintal, ciscar aqui, achando que é bagunça. Não é assim. Também tem. Você tem esse álibi pra usar ao seu favor, tá? E pode, sim, vir a se tornar um grande amor. E as coisas só acontecem no tempo certo. É aquela, vocês sempre tiveram perto ali um do outro, mas nunca despertou essa questão. E, de repente, despertou. E tem coisas que não tem explicação, sentimentos não tem explicação. Simplesmente acontecem. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? E essa pessoa que está distante, vai continuar distante. Não vejo que vai ser um problema, nem um empecilho também. É só uma questão mesmo de se resolva tudo direitinho. Pra depois a gente conversar. Pra depois a gente ir pra outra, pro outro capítulo, né? Se assim, as coisas derem liga também, né? Você não precisa também ter que aceitar só porque é a oportunidade. Você tá aí, você tá livre, você tá desentendida. E saiba viver um momento e curta um momento. Isso aqui não é uma sentença, tá? Vamos agora a letra inicial. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido das iniciais com relação a esse admirador secreto. Vamos lá? Pode ser que a pessoa siga alguma carreira onde tem questão de, às vezes, ficar lotado muito tempo numa localidade e agora veio pra outra, pra ficar baseada em outro lugar. Essa nova chegada. E fazia muito tempo que você não via essa pessoa. Mas vocês tiveram, né? Vocês se conheceram lá atrás, muito tempo atrás. Aí olha, nossa como você cresceu. Nossa como você tá bem hoje em dia, hein? Nossa senhora, o leitininho tá fazendo muito bem, né? Pois é, meu amigo e minha amiga. Então, são N possibilidades. Então, não descarte. Porque não é... O fato é que desse relacionamento à distância não é negativo. Porque já tá aí encaminhado, sim, pra um desfecho. Perdeu já a conexão. É só uma questão de tempo. Mas é importante a gente sempre, né? Impor o respeito. Determinar os limites. Não é mesmo? Meus amigos e amigas, agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Que deixaram seu like, a sua inscrição, gratidão. Vamos agora ao nosso momento de oração. Aqueles que deixaram o nome e as iniciais aqui embaixo. Vamos nessa forte oração de libertação. Agradeço a todos vocês. Que sempre confiam aqui em nosso trabalho. Vocês são muito importantes e a gente faz esse trabalho. Sempre visando atender a todos. Pra que vocês possam ter uma amplitude de perspectiva. Pra que assim possam também buscar uma vida mais próspera e abundante. Porque do lado de cá, nós também aprendemos muito com vocês. Tá bom? Vamos nessa que a gente tá só na jornada. E logo mais, a gente tem sempre novidades pra partilhar, né? Entre nós aqui, nessa grande família que é o Clarividência Online. Então, meus amigos e amigas, vamos em nossa oração. Vamos juntos? Senhor, maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor. Nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim. Que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão. E nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão. E nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos. Para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta. E dai-me condição de pagar, uma por uma, todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim. Dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. A oração nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. É quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau!